Música Olá gente, a Prefeitura de Macapá está fazendo os últimos ajustes para receber os alunos das escolas municipais na próxima segunda-feira 7. São serviços de pintura, ornamentação, instalação de novos equipamentos e abastecimento da merenda escolar. O planejamento da CEMED para volta às aulas inclui a participação 100% presencial dos estudantes nas escolas a partir do dia 7 de março. Em algumas unidades que estão passando por reforma total ou parcial, as aulas poderão ser realizadas de modo remoto, com rodízios de turmas no formato presencial e virtual. E ainda falando sobre educação, os aprovados via SISU para estudar no IFAP em 2022 têm até o dia 8 de março para realizarem a matrícula. Para saber se foi aprovado no curso escolhido, o candidato deve acessar o site do SISU ou a lista de convocados no portal do IFAP www.ifap.edu.br. O processo de matrícula ocorre integralmente online e o candidato deve anexar os documentos exigidos. A lista da documentação necessária e outras notícias você acompanha aqui no nosso portal diariodomapa.com. Acesse e fique muito bem informado. Tchau, tchau!